A falta de turismo de qualidade preocupa os comerciantes da zona histórica de Ponta da Orada. Bem-vindos ao Sumário Informativo. Maria da Luz, comerciante da zona histórica de Ponta da Orada, continua indignada com a falta de turismo de qualidade. Maria da Luz aponta a falta de dinheiro e as passagens caras. As passagens caras, os hotéis caros e, portanto, as pessoas não têm neste momento dinheiro para comprar, não têm dinheiro para viajar e é muito complicado. Portanto, enquanto o problema das passagens se mantiver a estes preços tão elevados, é difícil as pessoas viajarem porque cada vez mais as pessoas estão mais descapitalizadas. Mas será que as pessoas que ainda não vêm aos Açores têm a noção que vir aos Açores é... Os Açores é um destino muito caro. Claro, um destino muito caro. Muito caro, até para nós residentes. Claro, claro. E já foi anunciado, como se sabe, para o ano, será que vamos ter isso? Pois eu espero que sim. É um sonho de há 35 anos. José Melo, ex-proprietário do restaurante Bataclay em Ponta da Orada, vive momentos de angústia. A falta de dinheiro para sobreviver é um grande problema. José Melo afirma na SMTV que a evolução do turismo não foi sustentada. A evolução, chamada evolução turística da região, teve muitos pontos negativos. E alguns deles ainda prevalecem. Houve um avanço na construção de restaurantes, de hotéis, etc. E não houve, em paralelo, um trabalho sério a nível de atrair turistas para equilibrar esta evolução no investimento por parte dos fundos dos restaurantes e dos hotéis. Declarações de José Melo, a SMTV. O Governo de Ações prepara condições para que a região disponha de mais peritos de medicina legal. O que estava aqui em causa era, efetivamente, garantir alguns dos pressupostos do protocolo, nomeadamente a formação dos peritos de medicina legal, de forma a que possamos ter um número de peritos suficiente para atender a todas as solicitações das diferentes ilhas. A Secretária Regional de Junta da Presidência dos Assuntos Parlamentares realçou na Praia da Vitória o papel indispensável que a juventude tem para o crescimento da região e o enorme ativo que os jovens representam para o futuro dos Açores. Gostaria também de relevar o papel importantíssimo que as associações de jovens têm desenvolvido, enquanto agregadoras dos interesses dos jovens e impulsionadoras da sua ação para a prossecução dos seus objetivos. E esta minha visita às instalações do Centro de Formação de Belo Jardim pretende, precisamente, representar o valor que o Governo Regional atribui aos jovens e às suas associações e reafirmar o profundo empenho e interesse que temos e o gosto especial que temos em trabalhar com eles. Na Feijão de Baixo surgiu o Movimento Agir. Um grupo de jovens de algumas freguesias do Conselho da Ponta Delgada juntaram-se para ajudar as crianças mais necessitadas. O Movimento Agir é... Nós somos um grupo de jovens oriundos de vários sítios de São Miguel que, pronto, a atualidade da nossa sociedade em que cada família agora tem cada vez menos dinheiro, existe cada vez mais crianças a passar fome e as instituições têm cada vez também menos apoio do Governo, seja o que for, etc. Decidimos criar este Movimento de maneira, digamos, conseguir mudar um bocadinho... Ajudar, ajudar... Ajudar, mas mudar a mentalidade das pessoas quanto à entrega e recolha de bens. Pronto, é isso. E era bem, mas esses jovens, vocês, são de quê? Todas as freguesias? Estamos desde Ponta Delgada, Livramento, Lagoa, Lombinha da Maia... Mas como é que foi? Juntaram-se amigos? Sim, somos um grupo de conhecidos, achamos por bem darmos a nossa contribuição à sociedade, neste caso às crianças, que são o nosso futuro, e pronto, decidimos juntar-nos e fazer isso. Temos em mente um projeto final, que ainda não pode ser divulgado, mas dentro de uma semana e duas, esperamos que já possamos divulgar e esperamos que dinamize e consigamos mudar o que queramos para essas crianças terem mais apoio, etc. Tudo apostos para o Festival da Provoção, Bainissan, dias 28, 29 e 30, são 30 horas de música. Este ano será um festival muito, muito preenchido, são cerca de 15 artistas que vão passar pelo palco principal e vamos ter também o concerto de fados na fachada da igreja da Praça Velha, uma igreja emblemática na Vila da Provoção. Serão 30 horas de música, 7 mil metros quadrados de recinto, portanto, temos todos os ingredientes para um grande evento, ou melhor, mais um grande evento este ano. André, há a vida a explicar na SMTV como vai ser o Festival da Provoção. Em São Roque decorrem as festas da freguesia, este ano a comissão de festas pretende unir mais pessoas. Essas festas da gestione contamos com a participação de bastante gente, em comparação com os outros anos, notamos que este ano, principalmente, o povo de São Roque está mais dedicado, a nível de trabalho e a sua generosidade, isso podemos verificar isso pelo cortejo de ofrendas que se realizou no fim de semana passado. Foi dos maiores cortejos a nível de ofrendas que se realizou durante pelo menos uns 3 anos de experiência. Foi a semana passada, é? Sim, sim, sábado. As festas iniciaram sábado, mas começam assim, digamos, com maior força, a partir de agora, dia 14, nesta quinta-feira, até o dia 18. Notamos uma diferença enorme este ano, com mais participação, tanto faz a nível monetário, apesar dos nossos tempos serem difíceis. E pronto, e contamos com isso, com esse arranque positivo, esperamos que continue, pelo menos até o fim e que... Igor Oliveira, da Comissão de Festas de São Roque. Tudo contado neste sumário informativo, para a semana voltamos. Fico sempre com a IACMTV. Fico sempre com a IACMTV.